Seus olhos negros A fã de desejo Quase me aceitir O meu coração parou Há um mistério Tão profundo nesse olhar Por um simples gesto Eu sou toda sua Eu me entrego, eu sou o que você quiser Mulher ou objeto Simples sua Faça o que quiser Olha os negros Sem seu nome Eu sei dizer Mas não importa Eu só quero ter você Te amando e me deixo Você amada Te amando e me deixo Você amada Olha os negros Sem seu nome Eu sei dizer Mas não importa Eu só quero ter você Te amando e me deixando Ser amada Te amando e me deixando Ser amada Seus olhos negros No meio da noite Quando olhou Quando olhou Me fiz de som Quando te desejo Quase me aceitir O meu coração parou Há um mistério Um mistério Tão profundo nesse olhar Tão simples gesto Eu sou toda sua Eu entrego, sou o que você quiser Mulher ou objeto Simples sua Faça o que quiser Diz aí Olha os negros Nem seu nome Eu sei dizer Mas não importa Eu só quero ter você Te amando e me deixando Ser amada Te amando e me deixando Ser amada Olha os negros Olha os negros Nem seu nome Eu sei dizer Mas não importa Eu só quero ter você Te amando e me deixando Ser amada Se amando e me deixando Ser amada Se amando e me deixando Ser amada O que importa é amar E ser amada Se amando